Eu queria hoje agradecer primeiramente a Deus pelo sucesso que eu tive durante esses sete anos e hoje estou aqui com todas as minhas clientes comemorando essa data especial, que são sete anos na Emagrecentro. Os anos que se passaram foram um pouco difíceis, que foram pós pandemia, mas mesmo assim, graças a Deus, eu consegui superar tudo isso e hoje estamos aqui. Conhecer a Emagrecentro, para mim, foi um divisor de águas. Esse processo durante a pandemia de engordar, de ficar em casa e depois muita dificuldade para a perca de peso. Aqui a gente encontra profissionais excelentes, dispostos, disponíveis a ajudar a você ter esse processo de emagrecer saudável. Não é fácil, exige muita disciplina, mas quando a gente tem apoio de bons profissionais, consegue. Não é fácil, mas é possível e na Emagrecentro é possível e eu sou uma prova viva disso. Não é fácil, exige muito, exige muito, exige muito, exige muito, exige muito, exige muito.